Não baixe sua guarda na batalha! Você está ficando enferrujado, é? Suba bem, vamos lá! Eu vou lhe dar uma amostra da força de Agol de Perseu! Eu não preciso da minha armadura! Venha, dragão! Eu vou usar todo o meu poder para esmagar você! Lutem! Dragão! Isso não é nada! Eu não digo que você está tomando pedra! Não será tão fácil quanto você pensa! Transforme-se em pedra! Beleza! Não será tão fácil quanto você pensa! Não será tão fácil quanto você pensa! Isso não é nada! Transforme-se em pedra! Transforme-se em pedra! Você não vê? Isso não é nada! Vou transformá-lo em pedra! Transforme-se em pedra! Bó! Isso não é nada! Isso não é nada! Não é nada! Isso não é nada! Vamos, olhe bem pra metrassos! Transforme-se em pedra! Uma imagem vale mais do que mil palavras E acaba sendo destruído o escudo da Medusa Você me subestimou, dragão Não poderá escapar do poder da Medusa Eu vou lhe dar uma amostra da força de Agol de Perseu A competição do meu avô começará logo Round 1, partida 1 Eu lutarei até a própria Excalibur quebrar Round 1, lutem A guerra prática acabou de começar Será que o oponente está estabelecendo o ritmo? Transforme-se em pedra Transforme-se em pedra Isso é tudo que você sabe Transforme-se em pedra Caído A defesa não foi a tempo Isso é tudo que você sabe Isso é tudo que você sabe A defesa não foi a tempo Ah, mas que bomagem A defesa não foi a tempo Acertou O incondível Pó de diamante Acertou Vem pra Medusa Isso parece ruim O que está pagando Não tome sua força agora Lindo como esse Sem chance de contra-raque Isso parece Tempo esgotado Agora acabou o tempo Round 2 Mutem Eles ainda podem reverter Nada visto antes, senhoras e senhores Isso parece ruim Isso parece ruim A defesa não foi atenta Mostre sua força agora Isso parece ruim Não será tão fácil quanto você vence Um dia Transformes em quadra Não será tão fácil quanto você vence E eles caíram Vamos ver o mundo Esse foi o Brasil Vamos, Oliveira Transformes em quadra Uma imagem vale mais do que mil palavras Nunca se consegue destruir o escopo da medota Uma ótima vitória sem um round perdido Vencedor O que você acha de ser pedra, garoto? Por que você não tenta novamente? Round 1 Partida 2 Round 1 Partida 3 Round 1 Partida 4 Semi-finais Partida 1 Apenas o poder Round 1 Lutem O primeiro golpe foi de Junte a droga Uma coisa importante Junte a droga E fute Esse é Junte a droga Isso parece ruim Não é tão suficiente Isso parece ruim Isso deve doer Impressionante Onda relâmpago Acerta Impressionante Onda relâmpago Acerta Isso parece ruim Isso parece ruim É inútil A defesa Não foi a tempo A defesa Não foi a tempo Não foi a força Uma ótima luta Uma ótima luta Acabando com um perfeito ataque Big Bang Round 2 Lutem Dois Dois Lutem Corrente de abômeda Sensacional A defesa Não foi a tempo A defesa Que descanra Isso parece ruim Em luta Caiu na minha A defesa Não foi a tempo Que descanra Vejam o sol Lutem A defesa Não foi a tempo A defesa Isso parece ruim Corrente de abômeda Vença a guerra galáctica Faça isso por nós A luta está começando a bater a falar A defesa A defesa Não foi a tempo Não será tão fácil quanto você pede O sol O sol Mas o sol Não foi a força O sol Isso parece ruim Corrente de abômeda 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 Na velocidade da luz! Vamos, Oliveira! Transforme-se em pedra! Uma imagem vale mais do que mil palavras! E a gente consegue destruir o espaço da vitória! Demonstrou considerável poder! Vencedor! O que você acha de ser pedra, garoto? Vamos! Semifinais! Partida 2! É hora da final! Agora, lute comigo! Seja como for! Então venha! Round 1! Lutem! Não pode soçar em mim! 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 Desajeitado! A defesa não foi a tempo! A defesa não foi a tempo! Uma furiosa e elegante série de ataques! Isso parece ruim! Toma isso! Esta é uma perda de luta em um cosmos! A defesa não foi a tempo! A defesa não foi a tempo! Transformes em quadra! A defesa não foi a tempo! Toma isso! A defesa não é o mais forte! Desajeitado! Nós nos estamos! Estamos hoje bem para a metrô! Transformes em quadra! Uma imagem vale mais do que mil palavras! Uma ótima luta acabando com um perfeito ataque, Big Bang! Round 2! Mutem! Não pode sobrar em qualquer situação! Desajeitado! Veja só isso! Isso não é o mais forte! Não pode sobrar em nenhum do mundo! Não pode sobrar em qualquer situação! Não pode sobrar em algum momento! Parece ruim! Não pode sobrar em tudo em que tolo em que estivesse! Está bem listo! De golpe entremenso! Desajeitado! A defesa não foi a tempo! Não pode sobrar em qualquer situação! A defesa não foi a tempo! Não pode sobrar o que você perda! Esta é uma verna final! O que é isso? A princesa não foi a tempo! Será que eles ainda podem regrer isso? Pode ser um grande efeito! Vamos, olha bem para elas! Uma imagem vale mais do que mil palavras! O que você acha de ser pedra, garoto? Não poderá escapar do poder da medusa! Eu sei o que está no seu coração! Mesmo que você procure esconder de todos... Máscara da Morte! Sou Invencível! Você está ficando enferrujado, é? Não é para ficar relaxado, só porque não estou olhando! Não é para ficar relaxado! Eu estou ouvindo! Eu estou ouvindo! Obrigado.